E em entrevista exclusiva para a TVNBR, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informou que o Brasil espera fechar um acordo automotivo com o Paraguai. O país vizinho é o único membro do bloco sul-americano com o qual o Brasil não tem relação comercial no setor. As negociações já estão em andamento e o acordo deve ser fechado no começo do ano que vem. Eu acho que esse é um acordo promissor, porque ele também possibilita ao Paraguai a perspectiva de poder produzir bens nessa área, sejam autopartes, autopeças, e isso vai criar uma dinâmica nova, a meu ver, para o próprio processo de integração produtiva do Brasil com o Paraguai.